Calil, Calil, dá-lhe uma letra aí, dá-lhe uma letra aí, dá-lhe uma letra aí. Manda ele pegar um brunho. Manda ele pegar um brunho, manda ele pegar um brunho. É Calil, é Calil. Cadê ele? Cadê ele? Nossa. Será que o YouTube não filma não, pode dar isso aí pra mim. Calil, Calil, vem aí. Ei Calil, dá-lhe aí Calil. Eu tô sem cachegure. Início é. Só mais um, para eu filmar. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Tchau, tchau.